Por que você compra no Paraíba? Vem cá, você conhece alguém cafona? Cafona, brega, aquela pessoa que se veste mal, que você fica até com vergonha de estar do lado? Então, no Paraíba você não corre esse risco. Tem roupa pra homem, mulher, criança, calçados, tecidos e até coisas pra sua casa ficar bem legal. E tudo do jeito Paraíba. Crédito fácil, atendimento de bacana e preço baixo. E tudo do jeito Paraíba.